Como desenhar rosto? Primeiro faça um círculo, depois uma cruz e um triângulo na ponta. Tem que parecer um pipa. Faça um traço para demarcar os olhos. Agora reforça o contorno. Para fazer a aurélia, pega da primeira linha. Vamos delimitar o espaço. Assim já temos a área dos olhos. Faça uma linha curva em cima e outra em baixo. Assim terá o olho do seu personagem, seguindo a linha vertical. Faça um tracinho. Para a boca, dois tracinhos horizontal. Agora é só refinar e dar acabamento. No olho, faça um círculo e uma bolinha no meio e uma sombra para dar profundidade. Faça a sobrancelha e os detalhes das orelhas. E se gostou, me segue e compartilha. Não esquece de curtir. Gratidão.